Vamos mostrar bronca ao vivo? Ana Contato tá lá no Jardim Santo André, na Zona Norte, pra falar de buraco aberto. Eita, nós! Nas imagens do Marcelo Bonomini. Qual que é a bronca por aí, Ana? Me conta. Olha só o tamanho dessa bronca, parra. A gente tá aqui na Rua São Rafael, que fica no Jardim Santo André, como você disse. E esse buraco tá aberto há 12 dias aqui na frente dessa casa. E não é um buraquinho qualquer, não. Olha só, primeiro eles começaram fazendo uma cratera mais ali do lado do vizinho, o Marcelo Bonomini tá mostrando pra gente agora. Tentaram achar o vazamento ali, não encontraram, partiram pra calçada do lado, vieram pra cá e encontraram o vazamento, viu? Diz que foi cerca de uma semana entre o pessoal, os moradores aqui da Rua São Rafael, começarem a pedir providências e a Sanepar vir de fato pra consertar esse vazamento. Que tava, inclusive, ali chegando a sair água pelo muro, o morador me falou. Só que depois de fazerem isso, o que aconteceu? Largaram o buraco aberto aqui, como já é de praxe, como infelizmente a gente tem mostrado todos os dias, tanto no nosso Balanço Geral, quanto no nosso Cidade Alerta. Agora, aqui tem um problema a mais que o Marcelo Bonomini vai mostrar pra gente agora. Olha só o carro do morador. Tá ali, ó, encostado na garagem há quase duas semanas, porque ele não consegue tirar o veículo da garagem, porque o buraco foi feito bem no portão. Ou seja, seu Mário, que já tem mais de 70 anos, que precisa sair pra comprar remédio, precisa sair pra ir ao mercado, né? Fazer aquelas coisas do dia a dia pra ele, pra esposa, não consegue fazer, porque a porta da casa dele tá assim. Seu Mário, vem aqui conversar comigo, por gentileza. O senhor já entrou em contato com a Sanepar alguma vez pra pedir pra eles virem aqui tampar esse buraco? Boa tarde. Boa tarde. Várias vezes já. Tem um monte de protocolo ali na minha casa. Foi ligado de dia, de noite. Inclusive, ele demora pra fazer esse atendimento, né? 0800. É isso aí. Agora, eu preciso sair com o carro, comprar remédio, levar minha mulher pro médico, que ela tá precisando. Não posso sair, porque não tem dinheiro pra pagar Uber nem táxi. E como é que o senhor tá fazendo nesses dias, então? Tem que contar com a boa vontade de vizinho? Como é que é? Às vezes, sim. Às vezes nós somamos ônibus ali e descemos lá em cima, né? Mas pelo horário que ela sai do serviço, não dá tempo. Porque quando ela chega aqui, já tá fechado o meu posto de saúde de Santiago. Às vezes estão precisando pegar ônibus, então? É. Ô, seu Mário, como é que foi a situação em relação ao vazamento? Chegou o senhor mesmo que percebeu que tava vazando água pro lado de dentro do seu muro ali? Tava vazando devagar lá de lá, beirando o muro, né? Aí, um dia, a vizinha que chamou, tá aí no quintal do vizinho, tava minando água ali. Onde nós resolvemos chamar a Salepar pra arrumar. E entre o senhor ligar pra eles e avisar do vazamento e eles virem pra cá pra arrumar o vazamento, deu quanto tempo? Demorou uma semana, mais ou menos. Uma semana. Aí, depois de uma semana, eles vieram, começaram a quebradeira, arrumaram o vazamento. E aí, de quanto pra cá, de quanto tempo pra cá faz que o senhor tá com essa situação aqui na porta de casa? Faram 12 dias, já. 12 dias. Mais 12 dias, seu Mário. E aí, seu Mário, como é que o senhor se sente com essa situação? Porque é complicado, né? Não poder sair com o próprio carro de dentro da própria casa, porque o pessoal não atende as reivindicações. Quando o senhor liga lá, o que que eles falam? Eles falam que vai vir no dia seguinte, mas nada, não vem. Inclusive, até passei mal, muito nervoso, que eu fiquei um dia aí esperando o que vinha. Passei mal, porque eu já tive infarto. E aí, minha mulher falou assim, que não vale morrer por causa dos outros. Né? Aí, agora, fiquei mais calmo, né? Mas é difícil, né, seu Mário? É difícil. Você não pode nem sair aqui no portão de carro. Opa, olha só esse relato. O morador disse que ficou aqui esperando em casa, porque eles falaram que iam vir arrumar. Ele ficou aqui plantado esperando. Quantas vezes você, meu amigo, você, minha amiga, que tá em casa, já não passou pela mesma coisa. Eles falam que vão, você desmarca compromisso, você deixa o dia livre pra poder ficar em casa, pra resolver o problema. Ele passou o dia que não vieram e ele chegou a passar mal de nervoso. Agora, fala pra mim se isso é jeito de tratar um cidadão, um idoso, um contribuinte, Gustavo Parra. O cheirinho no ar? Ó, ó o cheirinho, ó. Ó o cheirinho da incompetência. Ó o cheirinho da falta de vontade de resolver os problemas. Sabe o que a Sanepar falou pra gente? Enquanto a gente vê as imagens ao vivo do Marcelo Bonomini, a Sanepar falou o que ela sempre fala. Que estamos com uma demanda alta de serviços, que as nossas equipes estão pela cidade, tampando os buracos, resolvendo os problemas e que uma hora vai chegar na casa do seu Mário. Pra todo problema, pra todo problema que a Sanepar tem na cidade, eles mandam essa mesma nota. Agora imagina você ligando pros parentes, falando assim, ó, não tô podendo sair de casa, viu? É, eu tô ailhado. Fala, rapaz, mas choveu tanto. Não, eu tô ailhado. Mas choveu tanto assim. Não, eu tô ailhado que eu não consigo sair. O morador tá ilhado, ilhado. Dentro de casa, não pode tirar o carro pra fora da garagem. E como ele falou, é um senhor de idade. Tem que ir no mercado, tem que ir no postinho, tem que ir na farmácia. Tem o carro e não pode sair. É o cúmulo do absurdo, não é? Beleza, tinha o vazamento. Vão lá, vão quebrar o senhor, ó. O senhor não quer deixar o carro pra fora? Vai demorar uns três dias pra gente resolver. Até a gente conseguir descobrir o vazamento. A gente vai poder fazer o aterramento e depois vamos tampar com cimento, beleza? Ok, a gente compreende. Agora o morador fica sendo jogado de lado. É uma baita sacanagem. Alô, Sanepar, pelo amor de Deus, sejam mais competentes, sejam mais compromissados com o povo que paga a conta de água. Porque se o morador tivesse deixado a conta atrasada, vocês iam lá cortar. Então, pelo amor de Deus, é questão de prioridade. Assim como aquela que nós mostramos do Hernani, que a Ana também estava lá. O pessoal tomando banho de caneco. E a gente resolveu. Eu estou sentindo um cheirinho também do selinho resolvido pelo BG, hein? Tenho certeza que até o fim dessa semana a gente vai cobrar. A nossa cobrança a gente vai fazer. E vão botar o selinho que eles vão resolver. Manda um abraço aí pro seu Mário, viu? Obrigado, Ana Contato. Obrigado, Marcelo Bonomini. É muita incompetência por parte da Sanepar esse tipo de situação, hein? O 1.034.